Calma, fica na moral mano, abaixa a mão, tá em choque mano? Aí, aí... Aí... Fiz alguma coisa? Fica quieto rapaz, ô, antes que o Pokémon foge aí. O quê? Pokémon. Ah, sensacional, muito bom! Calma, o que que tá acontecendo? Calma, Belício, é Pokémon. Eu te disse o caramba, cara. Calma, mano, só foi tirar ali. Já vai trabalhar, vagabundo. Ah, eu sou, eu sou vagabundo. É vagabundo. Não, eu tô procurando Pokémon, mano. Firmeza. Ah, seu trouxa é trouxa, trouxa. Patrício, fica na moral aí. Fica na moral, calma. Tá bom, tá bom. Baixa a mão, mano, baixa a mão. Calma, calma. Baixa a mão, mano. Tá bom, senhor, tá bom. Vai espantar o Pokémon. Aí, peguei. Pô, meu. Que? Tá me tirando? Pokémon, mano, eu só falei. Que Pokémon, cara? Sabe quem eu sou? Não, não. Não, então. Quer tomar as porradas? Não, não. E pra que que você fica com a mão levantada, com a mão levantada, com a mão levantada? Você é louco? Calma, coração. Desculpa aí, filho. Que coração o quê, rapaz? Tá bom, mano. Opa! E aí, Johnny Krabber? Certo? É nóis na fita. O bagulho tá a mil graus hoje. Roda aí que você vai ver. Eu não vou nem te contar. Vamos rir nesse domingo! Sentei dois tiros na cabeça, irmão. Foi dois na cabeça, eu falei. Eu dei no coco o mesmo bagulho. Você acha que o cara vai tá vivo, mano? É que nós não faz serviço errado, não, mano. Certo? Foi. Não, meti dois na cabeça, mano. Certo? Meti dois na cabeça. E é o seguinte... Vocês tão me ouvindo na minha conversa, irmão? Não, não. Então, tem um maluco aqui pra nós zerar. Camisa branca e bermuda jeans. Senta o prego, mano. Senta o prego! Dei um sapeco mesmo e a pegada é louca mesmo, mano. Olha o que vai acontecer. Com três tiros na cabeça, certo? Sensacional. De dor mesmo. É, peraí que chegou um... Olha aí que chegou um prego aqui. Prego é você. Qual que é a fita que tá falando aí, mané? Peraí, chefe. Qual que é a fita? Tá apavorando quem aqui, mano? Fita o seguinte, eu dei três tiros na cabeça do mundo. Que maluco! Vamo, 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 vamo. Quem não deu? Você deu quem? Eu dei, mano. Eu dei três tiros no maluco. Espeita a favela no bagulho é eu, mano. Favela, quem manda aqui no bagulho? Você comanda o bagulho, irmão? Nós que manda na caminhada, mano. Aê, patrão, maluco! Pode chamar, mano. Hã? Chama quem? Não, então. Tô falando com... Com o Zé Mené? Hã? Não, não. Tava falando com o cara. Beleza? Não, firmeza. Não, firmeza. Vamo nessa aí. Tá bom, tá bom. Para que saia de barata aí, viu, mano? Firmeza, desculpa aí. Não, sai fora. Eu tô no bagulho, então. Para que vocês dei uma furada aí, viu, mano? Não, beleza. Não é furada, não, que eu tava trocando ideia com o brother. Não, não, mano. Tava falando com o Carlão. Ih, Carlão é meu ovo. Tá bom. Falou, valeu. Falou. Aí, João Kleber, a casa caiu, hein? Tudo bem? Porra, um pouquinho mais pra cá essas coisas. Gostei de você. Não tá esperando por ninguém. Tá sozinho, é? Não, tá sozinho. Você tá todo tímido. Você é assim mesmo, normalmente? Tá com vergonha? Isso. Não tô nem acreditando que você me chamou. Ué, claro que tem que acreditar. Eu tô te chamei, você tá sentada aqui do meu lado, poxa. Eu vou ali no banheiro rapidinho, que eu tô um pouquinho apertado. Depois, pra você terminar de comer, a gente pode sair pra algum outro lugar? Pode. Hum. Hum. Já volto, me espera, tá? Dá um beijinho. Já volto. Opa! Tudo bem aí? Beleza? Deixa eu falar, só conferir aqui, ó. Duas caipirinhas, um suco de fruta, salada alemã, doce italiano, tá ali. Arroz grego, filé pescado chileno, salmão belga, ó o vinho também, isso. Pronto aqui, ó. 133,20, tá? Não. Você tava com a sua esposa comendo aí, Léo? Isso que tava esperando você. Abrir no John Clever Show desse domingo. Não vai pagar, né? Então você vai ver se vai pagar ou não vai agora. É sempre assim, viu? Tem que aplicar, mas não é de mim, não. Tchau, chega aqui. Vem cá. Vem cá. Mais um caloteiro aqui, ó. 133,20, isso que não vai pagar. Mais um caloteiro que quer pagar, mas... É. Que não correu esse rapaz, é mulher dele. Falou que é mulher dele aqui, os dois tavam juntos aqui, ó. 133,20. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. E aí, meu, tá com algum problema aí? Tá falando com quem? Você mesmo. Pois não, pode falar. O que é isso? O que foi? Você tá encarando aí toda hora aí? Encarando o quê? Tá encarando aqui, tô com a minha esposa aqui. O que que foi? O que tá acontecendo? Não, tô sentado aqui, ué. Você tá olhando pra mulher dos outros por quê? Não tô olhando pra mulher de ninguém. Tô sentado. Não. Porque é proibido. É só você que pode sentar aqui no bar? Ah, não. Mas por que você tá olhando pra mim? Não. Não, calma. Vai ficar nervoso agora por quê? Porque eu tô sentado aqui. É, eu preciso sentar olhando pra cá. Ai, seu Eugênio, me perdoa, seu Eugênio. O que que é isso, rapaz? Desculpa, seu Eugênio, eu esqueci. O que é? Esqueci seu óculos, seu... Onde é que você tava? No banheiro, tava cheio de gente lá. Da minha bengala. Desculpa, vambora, seu Eugênio. Vamo, vamo. Meu perdão, viu, seu Eugênio? Não, seu Eugênio, pra ela pular, aconteceu alguma coisa aqui, seu Eugênio? Não, não. Eu tava ouvindo umas vozes? Não, não. Desculpa, chefe. Perdão. Desculpa do quê, querido? Onde que é? Aqui, meu amor, olha pra cá. Desculpa do quê, meu amor? Eu não fiz nada. Opa, viu, seu Eugênio? Pra cá, pra cá. Ó, de novo. Aí, ó. É, esse muro. Opa, 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 opa. Oi, moço. Hã? Do que foi? Do que foi? Do que foi? Opa, 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 opa! Não. Tá me olhando? Ué, é proibido ficar aqui? Pode, mas você fica no encarante, quer alguma coisa? Não, não quero nada, quero ficar aqui onde eu tô, como eu tô, do jeito que eu tô. Ai, seu Eugênio, desculpa, mil vezes perdão, esqueci... Dá licença, querida, um pouquinho. Esqueci do seu óculos, desculpa, fui comprar pão... Onde é que você tava? Fui comprar pão pro senhor, esqueci, desculpa, viu? Vambora. Pra cá? Não, não, vira, vira. Pra cá. Vamos, nossa, desculpa de novo, tá, seu Eugênio? Agora, olha agora, olha agora. Desculpa do que, senhor? Vocês ouviram o que vai acontecer, ó. É um cara de pau. Você? Você é o quê? Eu tô entendendo-me. Você é dois anos e mulher, meu. Eu? Tô comendo aqui. Pô, meu, tô quieto aqui, você vai me ofender? O que que é que eu tô acontecendo? Vamos morrer, vamos morrer. Deixa eu quieto, tá bom? Deixa eu quieto. Tô mexendo com ninguém. Você tá olhando pra mim, não tô gostando disso aí. Pára, meu, já tô ficando meio loucado, tá bom? Seu Eugênio, desculpa, eu levei seu óculos sem querer. Eu tava... Olha aqui esses loucos que tão fazendo. Eu tava... Malucos! É, louco, eu vou morrer com esses malucos aí. É, eu, desculpa. Cadê a bengala, cadê a bengala? Tá apertada, senhor Eugênio. Desculpa, viu? Tava discutindo, tá brigando comigo aqui. Tá brigando por quê? Me desculpa, moça. Eu não sabia, entendeu? Perdão. Porque ele é deficiente visual. Perdão, moça. Depois sem querer. É, presta mais atenção, moça. Desculpa, viu? Vamos embora. Desculpa a ver, senhor Eugênio. Tava apertado. Tava apertado. Tava apertado. Tava apertado. Tava apertado. Tava apertado. Tava apertado.